Aí tem canções dos anos 80 e tem canções feitas, canção feita dentro de um anjo e essa especificamente tem duas semanas, eu e aqui achamos que vale a pena fazer essa brinca aí com maracatu e com a mesma matriz, né? Amém. 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 É um problema isso aqui porque eu não sei nem nada, quando o açúcar está alto então os negocinhos estão dançando, mas eu estou fazendo esse charme aí para ver se aquele músico que fez aquela desconsideração comigo lá no Acre, para ver se ele me respeita. O músico vai andar aqui, mas a desconsideração foi livre. A CIDADE NO BRASIL 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 O BRASIL O BRASIL A CIDADE NO BRASIL